Não há nenhuma história de milagres por detrás daquela água, mas de facto ali são colocadas torneiras e há pessoas que voltam para a água, que depois poderiam ao padre para bem dizer-se. Mas não tem nenhuma história de milagres sobre aquela água. Depois, lá ao fundo à direita, onde está ali aquela escada, ali, ali está exposto o muro do Berlim, em parte do muro do Berlim. Amém. 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 Amém.